E aí galera, beleza? Primeiramente um forte abraço especial para todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil e um abração também para todos os novos inscritos, ok? Hoje eu vou estar falando aqui a respeito dos filhotes, a galera aí pediu para eu fazer um vídeo entregando os filhotes e tal e eu tentei fazer, só que infelizmente não deu para gravar praticamente quase nada, deu para gravar só o início aí o que aconteceu? O celular pifou, a bateria já era, a bateria esgotou porque eu trabalhei ontem à noite, até agora eu não dormi, porque eu trabalho à noite, a galera que acompanha o canal sabe então eu cheguei de manhãzinha e já parti para Montes Claros aí para poder entregar os outros dois filhotinhos eu já entreguei um aqui, entreguei dois em Montes Claros, um deles que eu entreguei em Montes Claros vai para Brasília e ficou aqui só um que vai ser para o sorteio e outro eu vou disponibilizar, beleza? Então tem um filhote só disponível, a galera que entrou em contato aí e tal mas o pessoal aí para adquirir esse filhote, eu estou dando uma preferência maior para a galera que é de Montes Claros a galera que é de perto, a galera que é da redondeza aqui, ou que não seja de Montes Claros mas dá para ir em Montes Claros buscar, ok? Então porque que às vezes para eu sair daqui em um lugar muito distante, ou mandar de avião, esse tipo de coisa fica caro, então não compensa, beleza? Então não compensa por causa que infelizmente não é registrado por enquanto a gente não tem cães registrados mas se Deus quiser, daqui a um tempo a gente vai ter, ok? Então, beleza, eu vou mostrar a vocês um pouquinho desse nosso percurso, bora lá? Primeiro, olha só aí a estrada como que está, está cheia de buraco, o carro pula parecendo um jumento Pois é galera, acabamos de chegar aqui em Montes Claros, né? E esse que é meu pai, e os filhotinhos estão ali atrás Agora é só esperar aí o Gabriel e a Nayane aí para buscar os filhotinhos, né? Então vamos lá levar os filhotinhos para eles Aí nesse momento a bateria do celular infelizmente pifou, né? Infelizmente eu não tenho uma câmera profissional, não tenho nada do tipo, não vou poder estar fazendo os vídeos aqui Eu uso o que tenho e tento fazer o melhor que posso Então eu faço mais ela no improviso Aí beleza, a gente ficou sem o celular até mesmo para poder ligar para ela Para poder entrar em contato com ela, para ver direito onde ela estava Aí o que a gente fez? Eu tentei colocar lá no carregador do carro, mas mesmo assim o carregador não estava dando certo Não estava carregando E lascou por causa que o número dela estava no celular Mesmo assim a gente partiu, né? Rodando lá e procurando algum local lá para a gente poder carregar o celular pelo menos um pouquinho Aí a gente viu uma loja aberta, né? A gente foi lá na loja lá, o cara emprestou o carregador Coloquei para carregar um pouquinho Ela pegou, foi 2% Aí eu liguei o celular, consegui pegar o número dela Anotei no papel, peguei o telefone do meu pai, liguei para ela A gente entrou em contato lá e tal E eu consegui achar ela A gente foi lá e entregou o filhotinho, né? E a galera lá me recebeu muito bem Gostei muito da recepção de todos vocês, né? Sua família é linda Gostei muito em conhecer você, conhecer todo mundo aí Fui bem recebido, muito obrigado mesmo pelo carinho Ok? Espero que cuide bem do filhote Na verdade é uma filhota, né? Porque o filhote aí é do Gabriel Então cuide bem da filhotona, beleza? E também tivemos aí o mesmo problema Poder entregar o filhote para o Gabriel Por causa ele estava sem bateria E como que ligar para o menino, né? Não dava para ligar para o menino Pior, ele não tem telefone, ele não tem celular Ele tem que ligar para o pai dele Aí eu pedi o pessoal aí, né? Ou se chegar dele aí e tal na internet Para poder entrar em contato com ele Para poder responder lá no Facebook Para poder ver a resposta dele Para saber onde ele estava, né? Então foi um pouco mais complicado Porém, a gente conseguiu conversar com ele Ele usou aí o telefone do pai dele E eu também usei o telefone do meu pai aí Deu tudo certo A gente conseguiu se encontrar Foi lá no Vila e Forte, né? Ele foi lá E um abração também para o seu pai Cara, você é muito gente fina Seu pai também é muito maneiro E ele foi lá com o pai dele E a gente conseguiu aí fazer a entrega do filhote Eu estava muito ansioso aí Aguardando a chegada do filhote Mas graças a Deus demorou um pouquinho Mas chegou, ok? E agradecendo também aí ao Luizão, né? Que de Francisco Sá Que foi o primeiro que adquiriu aí Um filhote de Barão e Akira aqui em casa Uma filhoton, né? Filhote que mais parece com Barão Aí tem umas montes nas costas e tal Parece bastante com Barão, ok? Muito obrigado aí, cara, pela força Muito obrigado aí por sempre estar aqui Acompanhando o canal Bora Brasil Beleza? Galera, infelizmente não teve como eu filmar lá Filmar o pessoal Porque que teve esse probleminha aí Sobre a bateria, né? Infelizmente eu fiquei sem até mesmo contato Para poder estar conversando com o pessoal Mas graças a Deus no final deu tudo certo E a galera aí sempre está perguntando nos comentários Eu leio os comentários Eu leio praticamente todos os comentários, viu? Às vezes eu não respondo porque eu não tenho tempo De responder todos os comentários Mas eu leio, beleza? A galera que comenta aí Dizem quando acha que eu não estou lendo os comentários não Eu estou lendo os comentários sim Mas às vezes não dá tempo de responder todo mundo, ok? Mas eu respondo bastante gente Só que graças a Deus o canal está crescendo Muita gente está acessando os vídeos, graças a Deus E muita gente está comentando Então para responder todos, todos, todos Demora Então não é só no YouTube que a gente responde Tem também no WhatsApp, tem também no Facebook E tem no Instagram Então tem bastante gente para a gente responder Às vezes demora Então gostaria muito que a galera aí Que às vezes fica um pouco, como se diz assim Estressada Fala que antes eu respondi e agora você não responde Não é que eu não quero É que às vezes não dá mesmo para responder Beleza? Então me desculpem aí Por às vezes demorar um pouquinho em responder Mas sempre que der aí Eu vou estar respondendo a galera toda Beleza? Então às vezes a pessoa posta uma pergunta Alguma coisa E aí fica Ansiosa demais para eu poder responder E às vezes demora um pouco Mas depois eu respondo Beleza? Por causa que é muito É muito comentário Eu posso responder todo mundo hoje Todo mundo, todo mundo hoje Que amanhã vai ter mais um monte Então eu vou ter que, por exemplo, assim No caso, eu pararia de fazer vídeo Para poder responder, entendeu? Então é muito E mesmo assim não dava para responder Galera aí que mexe com o YouTube Sabe como é que é muito comentário Então bora ter um pouquinho de paciência aí Às vezes, beleza? Porque às vezes eu recebo umas mensagens E o pessoal Às vezes falam Ah, mas antes eu respondi E agora você não responde Mas não é que não querem Então eu estou explicando aqui justamente isso Porque são muitos, beleza? Então me desculpem aí E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que é um vídeo simples, né? Mostrando aí a entrega dos cães E aproveitando e mandando um abraço especial Para toda a galera que vem acompanhando O canal Bora Brasil na Bahia Todo o pessoal também em Fortaleza A galera do Ceará Todo o pessoal em Montes Claros A galera também de Janaúba Todo o pessoal de Bocaiúva A galera também de Curitiba Todo o pessoal do Rio de Janeiro A galera também de São Paulo Todo o pessoal de BH Toda a galera também na Angola E a galera de Portugal E acompanhando o canal Bora Brasil Ok? Me desculpa aí por essa cara de zumbi, né? Essa cara de sono, olho vermelho É porque que ainda não dormi desde ontem, beleza? Então agora eu vou deitar ali e vou dormir um pouco Galera, fiquem todos com Deus Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau